O novo salário mínimo já está em vigor, mas é um valor que não acompanha o custo de vida médio no Brasil. Por isso, para não se endividar, uma pesquisa aponta que metade dos brasileiros pretende guardar dinheiro neste ano. De R$ 998 para R$ 1.039,00, 4,1% de reajuste. Nada de ganho real. R$ 41,00 para esse custo de vida que a gente está vivendo, teria que ser o triplo. R$ 4,00. Aumenta o aluguel, aumenta a comida, combustível, e aí? Não fecha a conta? Não, de jeito nenhum. O novo salário mínimo, que impacta diretamente a vida de pelo menos 48 milhões de pessoas, é três vezes menor do que o valor considerado ideal pelo Diese, que é de R$ 4.021,39. E com a cesta básica de Florianópolis a R$ 478,68, em valores de novembro do ano passado, o desafio é encaixar esses valores no orçamento doméstico. A gente tem que se adaptar conforme as coisas estão, os preços estão, né? Carne que está cara, né? Compra um frango, compra uma linguiçinha. Tem que olhar bem, ver os preços certinho, ver o que está em promoção e buscar aquilo que está mais em conta. Mesmo com o baixo reajuste do salário mínimo e o orçamento apertado, os brasileiros parecem mais dispostos a corrigir os rumos da vida financeira em 2020. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo SPC Brasil, apontou que para 49% dos entrevistados, a meta prioritária para este ano é guardar dinheiro. O índice é um pouco menor do que os 51% verificados em 2019, o que indica estabilidade. Foram feitas 600 entrevistas em todas as capitais do país. Outras prioridades apontadas pela pesquisa foram planejar uma viagem e comprar ou reformar a casa. Sair do vermelho, no entanto, é a meta principal para apenas 27% dos entrevistados, o que preocupa este economista. Quem está no vermelho, quem tem dívida, quem tem alguma conta atrasada, tem que ser a prioridade número um. Não necessariamente sair da dívida, mas renegociar essa dívida. É muito provável que hoje em dia ele consiga renegociar essa dívida ou agrupar várias dívidas, trocar dívidas caras por uma dívida barata e pagar muito menos juros. Só que tão importante quanto traçar uma meta é fazer o que for preciso para concretizá-la. E o levantamento da CNDL mostrou apenas 16% dos brasileiros conseguiram cumprir todas as metas a que se propuseram em 2019. 15% não concretizaram nenhum objetivo planejado. Pensar muito bem se aquela meta é factível, se tem condições de cumprir e depois fazer talvez um planejamento intermediário. Em quanto tempo eu quero isso lá na frente, em quanto tempo eu tenho que ir, os degraus que a gente vai subindo. Se forem metas financeiras, acho que a gente nunca esteve numa situação tão tranquila, porque a economia está estável, a inflação está baixa, então só depende mesmo de organização.